Ô paneleira, por que estás tão triste? Você tem culpa do que aconteceu? Bateu panela bem na hora errada, apoiou o golpe, mas se arrependeu Foi derrubar uma mulher honesta, botou quem não presta e agora se fudeu Repaneleira, faça o favor Você faz merda e depois não reconhece, ditadura é outra história que você não estudou Você faz merda e depois não reconhece, ditadura é outra história que você não estudou A Dilma nunca mais, Relancalheiros, Cunha, Temer e Moraes Mandaram saca, 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 saca Dilma e agora podem roubar bem mais Deixa a Dilma pra trás, a Dilma nunca mais, Relancalheiros, Cunha, Temer e Moraes Mandaram saca, 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 saca Dilma e agora podem roubar bem mais Deixa a Dilma pra trás Se você pensa que o Michel é vice, Michel não é mais vice não Michel articulou um golpe e o vice faz conciliação Se você pensa que o Michel é vice, Michel não é mais vice não Michel articulou um golpe e vice faz conciliação Meu banco quer lucrar, nenhum direito eu quero ver sobrar Agora corta, 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 corta a folha Terceirizando, tudo que dá deixa o banco lucrar O banco quer lucrar, nenhum direito ele vai ter que respeitar Agora é corta, 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 corta a folha Terceirizando, tudo que dá deixa o banco lucrar Uma paneleira louca, que batia na janela Por causa... Ah, sobrou pra ela, sobrou pra ela Mais uma paneleira louca Que batia na janela Por causa... Ah, sobrou pra ela, sobrou pra ela A paneleira chega ao fim do mês Não reconhece o mal que ela fez Achando que tá tudo caro Vota o Bolsonaro pra cagar outra vez E o burro quer zurrar E a inteligência ele vai ter que censurar Agora deixa o galinheiro com a raposa E nessa lama vai chafurdar Deixa o burro zurrar O burro quer zurrar E a inteligência ele vai ter que censurar Agora deixa o galinheiro com a raposa E nessa lama vai chafurdar Deixa o burro zurrar Aê!